Feliciano, deixa eu te dizer algumas coisas. Primeiro, dizer que eu respeito a vontade popular, o voto recebido, a confiança que as pessoas depositaram em mim. Então, não tem sentido algum eu negar esse apoio recebido. Tenho fé e acredito que novamente estarei aqui em Brasília no próximo período para ajudar o presidente Lula a tirar o Brasil dessa miséria, desse caos, desse absurdo que você e seu presidente colocaram. O Brasil da fome, o Brasil da miséria, o Brasil das pessoas sem teto, sem lar, para a família morar, para a família viver, para a família ali conviver em harmonia, tendo que se alimentar em paz e tranquilidade, em pleno emprego, com respeito, com dignidade. E confio também muito, mas muito mesmo. Creio muito que o presidente Lula ganhará essas eleições. E grande possibilidade de ganhar no primeiro turno. Porque a democracia vai vencer, o amor vai vencer, a paz vai vencer, a solidariedade vai vencer contra todo ódio, preconceito, a violência, a morte do outro lado. A vida prevalecerá. E se não for no primeiro turno, fique tranquilo. Primeiro espero, se for no primeiro, você cumpra com a sua promessa, com o seu compromisso. Mas se não for no primeiro turno, para nós não tem problema. Porque nós acreditamos na vitória no primeiro ou no segundo. Porque o povo brasileiro sofreu muito. A família brasileira sofreu muito. As pessoas estão indignadas e revoltadas. E elas querem o Brasil da esperança, o Brasil do amor, para que ele volte. E só tem uma pessoa que pode fazer isso. O presidente Lula. Em primeiro ou em segundo turno. Então é isso, Feliciano. Respeite o seu eleitor. Eu respeito o meu. Respeite a vontade popular. Eu respeito. Respeite a democracia. Eu respeito. Bolsonaro vai perder no primeiro. O presidente Lula vai ganhar. O presidente Lula vai ganhar.